Se há algo que me incomoda, em qualquer campo, se há algo que me perturba, se há algo que me tira o sono, se há algo que eu poderia melhorar, se eu quero um outro modelo, o que pode ser feito a partir de hoje para mudar esses pontos complicados? Em janeiro eu me reuni com os meus alunos e um deles me disse, depois do carnaval eu vou estudar francês, e eu disse, você vai desfilar? Você destaque em alguma escola? Você vai trabalhar na escola do samba, na cidade do samba? Não, então começa essa noite e não depois do carnaval, essa noite, não depois do carnaval. Segunda-feira eu vou perder peso, não, hoje, hoje, vão a pé para casa, vão a pé para casa, começa hoje, eu preciso ir até São Paulo a pé essa semana. Vocês não podem pensar nisso para depois. Eu tenho um assistente que vendo tudo o que eu faço para o Natal em família, eu gosto muito da festa de Natal, sou um fascinado pelo Natal, adoro festa de Natal. Ele disse, nossa como eu gostaria que o Natal fosse assim lá em casa. E eu perguntei, e o que você acha que acontece para ser assim na minha casa? Anjos descem dia 24 e trazem a ceia e as atrações prontas, ou você me vê desde outubro no telefone, indo atrás disso? O Natal será o que você quiser que ele seja. Será o que você quiser que ele seja. Se o seu Natal é depressivo, se o seu Natal é aquele que toca Jingle Bells e você chora. Se o seu Natal é depressivo, é uma escolha sua, respeitável. Você gosta de Natal assim. Se o seu Natal é alegre, é uma escolha sua. Isto vale para tudo que vocês decidirem. O que pode ser feito para mudar os pontos complicados? Onde eu posso transformar quem eu quero ser daqui para frente? Eu digo isso sabendo que é fácil dizer e é complicado fazer. E o que eu ganho se eu for estratégico, consciente? O que eu ganho se eu tiver autoconhecimento? Estou recapitulando o que eu falei. E o que eu ganho se eu fizer as perguntas certas e me esforçar para atingir esse objetivo? A resposta disso é óbvia. É a vida plena. O que é uma vida plena? É a vida que eu controlo de acordo com a minha felicidade. Pessoas não plenas são aquelas que dizem que são levadas. Não dei sorte. Tentei, mas foi assim. Minha família não é uma família de sucesso. Eu tentei, mas não era o que eu queria. Não, você não tentou suficientemente. Acontece que para conduzir a uma conclusão tem uma coisa terrível. O fracasso é uma das coisas mais confortáveis que a espécie humana inventou. O fracasso é agradável. Me tira toda a responsabilidade. Não dei certo, fui a falência, adquiri um vício. Eu bebo até cair. O fracasso é super confortável, porque ele me faz parar de lutar. No momento que eu paro de lutar, eu me sinto tranquilo. O fracasso é um quarto confortável. O sucesso é um quarto desafiador. O fracasso é uma coisa que agrada a maioria das pessoas, por incrível que pareça. Por isso, tanta gente gosta do fracasso. Por isso, tanta gente fica no fracasso. Por isso que tanta gente leva um casamento ruim em 30 anos. Fica num emprego ruim em 30 anos. Não faz uma coisa certa uma década inteira e pensando, é, é, não deu. Porque isso é confortável. É confortável. E aí volto a pergunta que eu fiz aos senhores desde o início. Volto a essa pergunta fundamental. De fato, o que eu quero? Quem eu sou? Onde eu quero chegar? Com quem eu quero chegar? Quais são meus objetivos? Se eu tiver consciência profunda, eu transformo por completo. Então, a primeira pergunta, vocês já deram a resposta. E deram a resposta antes de ouvir o que eu tinha para falar. Todos aqui são felizes. Ótimo. Perfeito. A segunda pergunta é mais complicada. É a pergunta para deixar para vocês pensando nessa linda tarde de domingo. Quem daqui quer, nos próximos 10, 20 ou 30 anos, quem daqui quer continuar sendo feliz, com êxito e feliz? Bem, melhor ainda. Eu também. Eu também. Melhor ainda. Agora vai começar o primeiro dia do resto da vida de vocês. Agora começa a parte mais importante. Esqueçam o que passou. Esqueçam o passado. Esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se. Reconstrua. Faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida e intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço. Aqui hoje. Inclusive. No andro. Fácil. No andro. editing. No andro. No andro temmirante. A CIDADE NO BRASIL